Jesus sempre quis envolver as pessoas aquilo que elas têm de mais importante, a dignidade. Olha, o Senhor sempre se preocupou com a dignidade dos seres humanos. Foi também por isso que Jesus veio a este mundo. A Catedral de Ocesana estava aberta aos fiéis para a celebração da confissão no último sábado. Padre Márcio presidia a confissão e citou pontos marcantes durante a celebração. O bem e o mal estão a todo tempo em nosso meio. Chamou a atenção para a Sexta-feira Santa. Jesus morreu por nós. O dia de ontem, mais do que um dia para refletir sobre a morte, é um dia para refletir sobre a vida. A vida do Senhor, é a vida que o Senhor nos dá. Olha, o próprio Jesus, momentos antes de ser entregue nas mãos dos poderosos, daqueles que iam matá-lo, Ele disse assim, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Olha o que o Senhor disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E por que o Senhor nos dá a sua vida? Para que tenhamos vida. É para isso, é por isso que Jesus aceitou vir a este mundo, assumir a nossa condição humana. Exceto o pecado, nos lembra a Bíblia. Exceto o pecado. Então Jesus assumiu a nossa condição para poder nos conduzir a Deus. Esse é o maior objetivo. Então Jesus vem a este mundo, prega a palavra de Deus, nos ensina os mandamentos da lei de Deus. O Senhor Jesus nos apresenta o reino de Deus. Deus, tudo isso, para que nós tenhamos vida. Esse que é o sonho de Deus, meus irmãos. O sonho de Deus é que nós tenhamos vida. E não é uma vida qualquer, não. Deus não sonha para nós uma vida pobre, não. Uma vida medíocre. Uma vida sem sentido. Nada disso. O Senhor sonha com a vida em abundância. Com a vida plena. Com a vida cheia de sentido. É isso que o Senhor quer. Quantos de nós vivendo por aí uma vida pobre? Quantos de nós vivendo uma vida sem sentido? Quantos de nós vivendo aí uma vida sem Deus? Quantos de nós, quantos de nós, quantos de nós vivendo essa vida? Não é essa vida que o Senhor quer. Durante a homilia, Padre Márcio falou da necessidade de sabermos orar. Nos ajude a fazer as escolhas da nossa vida, porque nós não sabemos orar. E nós não sabemos o que pedir. Ele disse ainda que Deus lê o nosso coração e nos cura do pecado e do mal que provocamos a nós mesmos. É só contar a nossa vida pelos ensinamentos de Deus. Então, o sofrimento da nossa vida não é de Deus. Jesus já sofreu por nós tudo aquilo que precisava. Ninguém mais precisa sofrer. Já no Bela Vista, na Igreja São José, o Padre Francisco falou aos cristãos católicos sobre a passagem do filho pródigo. Por que tem março em não contar? E o pai fez uma festa? O pai fez uma festa. Múcio, horror, mas não ouviu mais de novo. Aí entra um filho mais velho, voltando por roçado, empoeirado, suado, galejado, feito de carrapicho, feito de carrapicho, rotina, suja. E ele pergunta um pregado, o que é que acontece? Seu irmão, não é? Ele ficou feliz? Ele ficou contente? Ele morreu logo ao encontro com o irmão? Pirra-se. Coração duro. Esse filho mais velho representa os fariseus, os doutores da lei que rejeitaram Jesus. O evangelho, a salvação. Representam toda a casta religiosa do templo, uma parcela do povo judeu, e vejeitado Jesus. Da necessidade do confiar e do amor verdadeiro ao próximo. Mas uma pessoa que foi atorada de um dia, que foi mimada a vida toda, e quer ter tudo na mão, e depois de velho, se um é próprio de criancinha, é próprio de adolescente. Criancinha a gente entende. Falou também que a igreja tem que ser a casa de todos, como quer o Papa Francisco. Tem muita gente que é uma igreja curtida, organizada, e o Papa Francisco fala diferente. Eu quero uma igreja suja, largar, firme, cansada. Uma igreja que faz periferias. Periferias não são regiões geográficas, não são sofrimento humano. Encontrar aqueles que sofrem. A igreja tem que ser a casa de todos. Tem que acolher os todos. E fala aqui, fala aqui, fala aqui, se alguém, não vai correr vocês bem, aqui, aqui, ou no Pesca, ou no Jardim das Olimpéras, ou no Nova Vista, ou na Pedrinha, ou em uma das nossas comunidades, vocês me falem. Eu quero nome e endereço para você. tchau. Obrigado.